Salve galera, beleza? Vamos continuando aqui com a série de Resident Evil 3, Nemesis Estou jogando no emulador de Gamecube, o Dolphin E vamos para a parte 6 Bom galera, na parte 5 então Eu salvei o jogo aqui na torre Então agora eu preciso combinar essas engrenagens Ok, virou uma O ícone fica bugado Ficou assim, ó, Chronos Gear agora Vamos preparar que o Nemesis vem de novo aí galera Vocês estão salvados Lá aqui É finalmente terminado Oh, Nemesis E veneno, Adio Ai, sim, isso é bem, tá bom Essa arminha aqui até que é boa, hein Ah, vou usar mais uma vida aqui para os drones cair Olha, o Nemesis está forte, be Ai, cara o bicho é tão desgraçado que se regenera no fogo tem a opção se a gente na hora do metrô, do metrô não do trem na parte passada, se a gente usasse a opção para permanecer dentro dele, acho que o Carlos ajudava a gente aqui eu ainda estou vivendo Carlos? parece que as nossas rotas foram revertidas do que a gente tinha conhecido, não é? não se preocupe, Jill, essa capela está segura eu fui infectada pelo vírus, não é? ei! faça fácil eu estou bem não senti nenhuma dor mas isso é o que me preocupa se eu não senti nada, então o que significa? não desculpe, Jill, eu vou cuidar de você o que você faça, não deixe aquele vírus te bloquear ok, então agora sumimos aqui com o Carlos Carlos tem 3 Zinc Ribbon vou guardar esses Zinc Ribbon aqui bom, eu tenho que... procurar a cura agora para Jill, né? vem lá metralhador agora a gente empurra aquele sino né na parte passada que não fez o puzzle aqui com a Jill puta merda tem Licker aqui mano? não é Licker não é aqueles bichos bizarros vem seus merda que estrago ae 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 caraca esses bichos são malditos uma planta vermelha essa parte aqui do hospital não me lembro muito bem ae 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 Já era do doutor. Agora eu não sei para onde é que eu vou, vamos para o B3 primeiro, vamos ver. Vamos lá. 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 Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Quase, velho. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Acho que era quarto andar, acho que não era aqui não. Tchau. Caralho. Esse bicho forte, meu? Podia usar os explosivos ali, nem... Nem dei conta. Quarto, 401. Corpo do doutor... O número 104... Parece que está... Desenhado? 104... 104... Tem que ver onde vai isso aqui agora. Tentar... Tentar botar nesse canto ali em cima. Não acertei de primeira. Não acertei de primeira. Isso mesmo. Acho que está pronta a vacina da Jill. Acho que está pronta a vacina da Jill. Não acertei de primeira. Com o metrário adorando automático, gasta muito rápido. E aí... Não acertei de primeira. Não acertei de primeira. Não acertei de primeira. Segundo. Não acertei de primeira. Técnico. Claro, que... Que bom aqui no baú. Eu vou ficar com esses itens aqui Não sei se Se eu deixar no baú vai sumir Não sei se o Carlos vai dar pra Jill Esses itens aqui Olha o Mikhail Colocou bomba por tudo Come on Oh, eu vou morrer de hospital, mano Puta merda, Nemis tá louco. O cara precisava agora de tiro do ácido velho pra tirar o Nemis. Acabou, caralho. Cara, esse merda tá só me seguindo aí. Crua, vem ele, mano. Eita, mano. Ó, os zumbis saíram daqui. Cara, esse pipino vai ficar pradio, hein? É, velho, eu não sei agora que tipo de arma eu uso ali pra... Ei, você está bem? Sim, quase. O que está acontecendo? Sem dúvida! Esse monstro simplesmente não se derrubou. O que? Eu pensei que a gente matou aquela coisa. Não. Ele está esperando por você. Estão... Ele está jogando conosco. Carlos, você acha que é inestimável? Não. Eu não acho. Eu me desculpe, Jill, mas eu tenho que ir cuidar de algumas coisas. Oh, e... Boa notícia. Nicolai ainda está vivo. Nicolai? Você é certeza? Sim. Eu não sei como, mas eu sei que ele é nosso inimigo. Nicolai. 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 Bom, galera. Eu vou... Eu vou salvar o jogo, galera. Estamos chegando a meia hora. Aí na próxima parte, galera, a gente continua aí com... Com a série de Resident Evil 3. Nicolai. 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 É isso, galera. Se gostar, deixe seu like, seu compartilhamento aí para ajudar na divulgação. E inscreva-se no canal, beleza? Muito obrigado a todos e... Falou!